Programa livre para todos os públicos Em alta voz e bom tom, a minha mãe já dizia Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia E eu que sempre lhe segui, confesso que me iludi Por arte não sei de que, no dia que João Vermelho me disse Eu tenho um conselho para moldar você Você vive feito burro, trabalhando no pesado Todo dia dando burro sem nunca ter resultado O conselho que eu lhe dar, se vós me serem escutados Está garantindo sucesso, venda tudo quanto tem Junta o último vinte e bota tudo no comércio Após de um é que eu caí na conversa do safado Tudo que tinha vendido, doze cabeças de gado Meu cavalo, corredor, inchada, cultivador A espingada, o bormar, pato, galinha, guiné Só não vendi a mulher porque ninguém quis comprar Não perdi tempo, emburaquei para a cidade No armazém de arodo, comprei troço em quantidade Paguei, não pedi favor Os trocados que sobrou, dei de irmão Lua Cega Voltei todo cheio de asa e botei na minha casa o diabo de uma bodega Os primeiros quinze dias foram em tempo controlado Fui pegando freguesia aqui e ali, um fiado Quando o dia João Vermelho vem me dar outro conselho Para o modo eu comprar um peru Para a moto fazer um bingo Dizendo assim, no domingo você triplica o tutu Mais uma vez eu caí na conversa do safado E a ele mesmo comprei o peru gordo, servado E na manhã do domingo, começaram o tal domingo Sem ninguém saber mais cá Me acredito vocês, doze cabros de uma vez Bateram tudo igual Freixou mais ou menos uns dez Motei pegar o peru O bicho meteu dos pés fazendo gulugugú Maria, minha mulher, estava passando café De coca numa panela Quando o bicho avistrou Freixou, ele se socou debaixo da saia dela E os negão foram chegando tudo de cacete armado O peru se socando, Maria gritou Cuidado Era o cacete comendo e Maria gemendo naquele vai e vem Eu estava no tambureto, pulei no meio dos cacete Quase milasso também Me deram uma paulada por cima do pé do vidro Leveu outra tabocada, caí no chão estendido Me chegou um negão com um cacete na mão Plantou no meu fevereiro Pegou no meu espinhaço Só não quebrou meu cabaço Porque eu pulei ligeiro Depois de meia hora era feio de estampido Os oito estendido no chão, o resto tinha corrido E eu de cabeça inchada Por causa das cacetadas que os cabos deram em mim Mas hoje em dia, se alguém vier me dar Conceito pra eu tomar Eu vou te igual a você Olha o dedinho Tchau 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 Boa noite, currais novos A partir de agora, a cultura está no ar Meu filho, 7 horas e 13 minutos Você está ao vivo pela CIDES TV, canal 4 Programa na aba do Totoral, seu cordão eletrônico Hoje mais do que especial Programa totalmente voltado para a cultura popular E hoje a gente vai receber A dupla, né? Lenildo e Zé Omar Os poetas da viola que já estão aqui nos estúdios aqui Olha aí, hoje você vai curtir A poesia cantada na viola aqui Vai ter improviso Com Lenildo e Zé Omar Essa dupla que é fera E você já... Quem conhece, né? Quem é que não conhece o Lenildo e Zé Omar? Mas tem umas pessoas aí por aí que não conhecem, meu filho Então vai ver agora O trabalho de Lenildo e Zé Omar E hoje o programa na aba do Totoral Também vai trazer uma matéria toda Exclusiva Que a gente fez Na vaquejada É uma expressão do dia Coro na bolachinha Teve lá na vaquejada aprontando E você vai descobrir hoje Aquela expressão Cavalo dado No senhor de os dentes Não é isso, Zé Omar? Você já ouviu essa expressão? Cavalo dado no senhor de os dentes? Os moleques já existiam nessa palavra Boa noite, né? E Lenildo, já ouviu falar, Lenildo? Também Então se eu quero me dar um cavalo Não vou olhar nem pra clínica Não é pra os dentes Mas sabe o significado, não? Essa era a maior dúvida do pessoal, né? O pessoal na vaquejada Ficar Rapaz, eu já ouvi falar Mas não sei o que é que significa Então hoje a gente vai descobrir a origem E o que é que significa essa expressão Cavalo dado Não se olha os dentes Coronel Bolachinha Teve aí na vaquejada Apontando geral A turma mexendo com ele Você vai ver que matéria Incrível A gente já vai começar aqui Conversando aqui com os poetas, né? Zé Omar Como é que começou essa trajetória de vocês Na poesia, né? Na viola Boa noite, Sérgio Boa noite, ouvintes Telespectadores da CITES Toda a equipe Começou Eu comecei pelo primeiro Nós somos quatro irmãos Que vivem da viola Comecei pela influência dos meus tios Os irmãos do meu mãe Eu sou natura do Campo Redondo Moro aqui em Correjão Desde oitenta e um Meus tios cantavam Inclusive na casa do papai Eles faziam cantoria Eu fui gostando Passando a noite Sentado no chão Assistindo os poetas E também já vim com o dom Comecei no ano de oitenta e três pra cá Graças a Deus Estou vivendo da viola E o nosso amigo Lenildo também Como foi o começo da poesia na viola É isso aí, Sérgio Boa noite a você Boa noite, telespectadores da CITES TV a cabo Quero aqui parabéns a você Pelo maravilhoso programa Pelo espaço que você conseguiu Merecidamente A nossa trajetória Como o poeta Zé Omar falou Vem dos nossos tios Nossos poetas da família Em nome da nossa querida mamãe E eu já fui mais fácil Porque já tinha o poeta Zé Omar na profissão Poeta Zé Lúcio, Tertuliana Então eu fui o quarto Começar a cantar Tocando a viola Então tive o incentivo deles O apoio deles também Dos promoventes de cantorias Então estou aqui já há sete anos Tocando a viola E animando os apologistas Então vocês estão em dupla Há sete anos, vocês dois? Isso Eu quero também convidar o pessoal A participar conosco Aqui do programa Na aba do Totoro Você liga 3431 1726 Manda seu recado, seu alô Faz um pedido aí para os violeiros Ou através do WhatsApp 9925 6315 Você também participe Eu quero já mandar um alô aqui Especial para o meu amigo Romualdo Romualdo, grande poeta O famoso coroné Karu Está lá assistindo a gente Grande Romualdo Um abraço para você Em breve você vai estar aqui Na aba do Totoro Fazendo as suas mungangas também E a gente já vai começar Ouvindo aí ver O que os poetas trouxeram para a gente A gente vai começar com o que? A Cestilha A Cestilha da abertura aqui A Cestilha Vamos lá Na aba do Totoro Esse programa está rico Com memória positiva Nosso amigo Sérgio Cleto Apresenta e incentiva E aqui na TV E a cabo Nossa cultura está viva É bom mesmo que ele viva Transmitindo a alegria Trazendo pra currar novos A viola, a poesia Um forró de pé de serra E tudo que o poeta cria Mostra a cantorinha Mostra a nossa cantoria A viola, o cantador Na noite da quinta-feira Ele é apresentador E curra as nove Enriquece com o artista de humor Como apresentador Sei que Sérgio se sai bem Mostrando todos os artistas Que nesta cidade tem Que além de humorista Ele é poeta também O talento que ele tem E a sua capacidade É um membro da cultura Que nos traz felicidade Dando voz e vez A gente A cultura da cidade Pra nossa felicidade O elenco está completo Pra divulgar a cultura Esse é o objeto Assim desabriu as portas Pra dar vez a Sérgio Cleto Seu programa está completo E a gente fica contente O humor, a poesia, a viola E o repente Abriu as portas da casa Para divulgar a gente Eu através do repente Quero parabenizar A Sérgio e também a Sides Para hoje divulgar A dupla de repentistas Lenildo com Zé Omar O seu programa no ar Tem audiência no pó Mostrando pra currais novos E parte do seridor Como é feito o programa Na aba do Totoró Eita coisa boa rapaz Show de bola aí A dupla Lenildo e Zé Omar Quero parabenizar Fiquei até emocionado aqui Com as palavras rapaz Excepcional E toda segunda-feira Você pode acompanhar essa dupla Sempre está ali na feira No mercado Há 15 anos rapaz A cantoria da feira E há dois anos estamos no mercado ali Mercado ali Eu sempre acompanho ali Tomar um café ali Ouvindo essa dupla Não tem apareia não meu filho É bom demais E já está chovendo de recado aqui rapaz Pessoal mandando recado aqui Eu quero mandar um abraço especial Pra minha mãe E os primos que vieram lá Hoje E estão acompanhando hoje Essa dupla Eunice e Ramiro Estão aqui em currais novos Acompanhando o programa Na aba do Totoró E a dupla Lenildo e Zé Omar Estão dando parabéns aí Pelo talento de vocês Vamos mandar um recadinho aqui também Pra meu amigo Já estou aqui pra assistir O que há de melhor E não tenho dúvida Que o programa na aba do Totoró Jean Salles Parabéns aos violeiros Parabéns aos Lenildo e Zé Omar Obrigado Esses dois compadres são diferentes Tem um rapaz aqui É Mandando uma mensagem aqui pra vocês É o meu amigo Cícero do Veriana Seu Cícero do Veriana Ele não perde só um programa É isso aí meu Um abraço pra você também E A gente agora vai pro intervalo Neves Robs Pequeno intervalozinho Daqui a pouquinho a gente volta Com mais cultura Popular Lenildo e Zé Omar E tem a expressão do dia também Tem a hora do humor Então Fique ligadinho Com a gente Empurra o burro Meu filho Eita meu filho Festa de Santana Chegando pro raio pra processão Vai chegar com as canelas Tudo inchado Vem aproveitar o festival de colchão E estofado Da loja UD Casas Potiguar Colchões a partir de 159 Meu filho É isso aí meu filho Vem aproveitar o novo encarte De festival de colchões E estofados Da loja UD Casas Potiguar Estofados a partir de 699 Meu filho Mas rapaz Você aqui de novo Minha vida E meu mundo Oh menino Fazendo você Muito mais feliz Supermercado Moraes Aberto todo dia O dia todo Dispomos de uma grande variedade De produtos Açougue, frutas e verduras Aceitamos cartões de crédito E não fechamos para o almoço E Moraes Material de construção Ferramentas e uma linha Completa de produtos Para sua reforma Ou construção Aluguel de betoneira E andames Disque água mineral 342 1207 Supermercado Moraes Avenida Cândido Dantas 554 Parque Dourado Pizzaria Sabor Real Vem saborear o sabor da pizza No forno Além da promoção Todas as terças e quintas Fatinha apenas 2,99 E pizza tamanho G 23,99 Dispomos de rodízio Por fatias Cardápio variado Poções e bebidas Pizzaria sabor real O verdadeiro sabor da pizza Disque delivery 3431 2821 E 99820 1634 Rua Baldúmero Chacum 318 Curras Novos SuperSat Seridó Curras Novos E região Agora conta Com empresa especializada Em rastreamento De frotas Veículos Motocicletas E equipamentos pesados Tecnologia de ponta Com telemetria Bloqueio E monitoramento 24 horas Disponibilizamos Uma plataforma E através do seu PC Celular Ou tablet Você cliente Tem acesso Em tempo real Rastreando seu veículo Contamos com Equipe de instalação E manutenção De alta qualidade SuperSat Seridó Avenida Doutor Silvio Bizerra de Melo Ao lado do posto Laís Fones 3412 4997 99909 4232 Mar do Papai Avenida Prefeito Mariano Guimarães 356 Parque Dourado Ei, aqui quem fala É Zélezinho Eu tô na aba Do Totoró Venha também, rapaz O negócio é alegria Vamos brincar Esses meninos Tão com uma gota Pra mentir Tão mentindo Mais do que eu Na aba Do Totoró E o resto É conversa Vamos se rir, menino Estamos ao vivo Pela Cides TV Canal 4 Programa na aba Do Totoró E eu quero convidar vocês A participar conosco 3431 1726 Vocês vão conferir Vários brindes aqui Temos os brindes aqui Da nossa amiga Neide Lira Ela sempre Como sempre Manda aqueles brindes Espedacular Hoje tem Cupcake É o tal do Cupcake É um nome invocado, né? Também tem um brinde Da minha amiga Socorro lá do bar Socorro Um abraço pra Socorro Zefinha Nossa amiga Pilone E Maria do Carmo Também acompanhando O programa Na aba do Totoró Seu Cordel Eletrônico E hoje O programa Na aba do Totoró Vai falar agora Da área de lazer Na aba do Totoró Uma área excepcional Lênito Zé Almarco Vocês têm que conhecer Essa área de lazer Que fica lá Literalmente Na aba do Totoró Olha aí Que ambiente lindo Piscina Pra adulto infantil Você pode Reservar aí Suas vagas Suas estadias Passar o fim de semana Maravilhoso Na aba do Totoró Uma vista excepcional Uma casa totalmente preparada Pra você Curtir o melhor De currais novos Aí tem churrasqueira Sinuca Uma casa completa Quatro quartos Com quatro banheiros Casa toda mobiliada Você só leva o comer E o bucho O resto Lá tem tudo Fogão Geladeira Freezer TV Gelágua Televisão Com parabólica É a área de lazer Na aba do Totoró Que fica Lá na aba do Totoró Literalmente Quarenta mil Quarenta mil Redes Dá pra armar Nesse Afeto Vixe Maria Você entra em contato Através 996518443 Ou 98803 9912 Fala com Chico Galetinho E reserva aí Suas Suas estadias Na aba do Totoró E tá chegando O recado aqui Que só me xiga Meu filho Sueli Da Sales Mamad Clidenor Da loja do agricultor Grande Clidenor Esse Clidenor Você é cultura Em pessoa Meu filho Um abraço pra você Meu amigo Clidenor Excepcionar você Sou seu fã Como diz o meu amigo Fumaça Hoje vai passar fumaça Na expressão do dia Romildo Do grupo União Mototax Lá do Parque Dourado Meu amigo Romildo Edith Campelo Manda um alô Pra Zé O Maile Nildo Edith Campelo É sua conterrânea Maria das Vitórias Da rua São Tomás De Aquino Manda um alô Pra Dona Mariquinha Você falou Enquanto o terreno Você é de São Vicente É isso? Campo Redondo Lênito Corrano Ah, tá certo Nossa mãe Nossa família Mora em Corrano Em São Vicente Mas você reside hoje Em Corrano É Geanda Chico Pacheco Didi da Avenida Brasil Manda um alô Pra Cida Do povoado Cruz Elayne Do Paizinho Maria Manda um alô Pra esposo Luciano Um alô Pra as meninas Do fã clube Rapaz, o programa Na aula de Totoro Tem um fã clube Aí Fazinha Alê, Cezilma Jéssica, Aline E Lelma E Dani Turma maravilhosa Jairus Barbeiro Parabeniza a dupla Canta a enfermeira Tem essa aí Enfermeira Vai ser a próxima música Geraldo Martim Escobar da Silvio Bezerra Henrique José Grande poeta Henrique José Cordelista Henrique tá assistindo o programa Um abraço pra ele A esposa e os filhos Casa Amarela Casa Amarela Luísa e Neide Da Otofilho Maria das Graças Da São Tomás Aqui no Júnior Bomba Grande Júnior Bomba Um abraço Meu filho Niralda E Fumaça Grande Fumaça Daqui a pouco Você vai passar a Fumaça Então Vamos Vamos pra enfermeira Que o rapaz pediu aqui Estou apaixonado pela enfermeira Canção do poeta Lá de Iguatú Do Ceará Deixa eu mandar um abraço Também aqui pra minha Tia Creuza Que não perde o programa Tia Creuza Tia Maria Também acompanhando o programa Na aba do Totoró Sempre acompanhando Essa turma maravilhosa A gente não perde Até na internet Eles vão assistir depois Então vamos lá pra enfermeira Que eu estou doido Pra escutar essa enfermeira Eu sou apaixonado por enfermeira A gente quer essa canção O nosso amigo é Otacilo Otacilo Chaveiro Que é nosso Grande amigo Um abraço a ele A esposa de Nal A sua garotinha Lá na Ulisses Caldas Que gosta muito Também dessa canção E ler ele tem um oferecimento Muito bem Vamos oferecer Mais uma vez E agradecer a audiência Do meu compadre Jair Jairson Júnior Também a Jéssica Assistindo o programa Na aba do Totoró E solicitando a canção Estou apaixonado pela enfermeira Essa mesma canção É a solicitação Que vem do nosso amigo Antônio Diogo Lá da rua do quarto Assistindo o programa E solicitando a canção Estou apaixonado pela enfermeira Então especialmente Pra você também Sérgio Estou apaixonado pela enfermeira E da autoria De Paulo Nascimento Já me apaixonei Por essa enfermeira Meu filho Fui à emergência de um hospital Levando um amigo que passava mal E teve que ficar na enfermaria Na aplicação do medicamento Começou o meu maior sofrimento Vendo a enfermeira e o que ela fazia Pegava a seringa com todo carinho Procurava veia bem devagarinho Nenhuma furada perdida Ela deu Desejei ser vítima Daquela seringa E exclamei com cara De quem bebeu pinga Por que que o doente Meu Deus não sou eu? Desejei ser vítima Daquela seringa E exclamei com cara De quem bebeu pinga Por que que o doente Meu Deus não sou eu? Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência com o paciente Nem ficou sabendo O que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência com o paciente Nem ficou sabendo O que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Se era comprimido Se era comprimido Botava na boca E eu imaginava De cabeça louca Mas assim comigo Ela fizesse assim Tudo ela fazia Delicadamente E me deixava doido Pra ficar doente Somente pra ter ela Cuidando de mim Eu de tanto olhá-la Quase os olhos secos E o que se escondia Naquele jaleco Vai ficar comigo Para a vida inteira Meu amigo nunca mais adoeceu Está feliz da vida E até hoje eu Vivo apaixonado pela enfermeira Meu amigo nunca mais adoeceu Está feliz da vida E até hoje eu Não penso noutra coisa Só na enfermeira Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo O que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo O que me fez ficar Doente de vontade De ficar doente Música Lá do Parque Dourado Com certeza a gente está concorrendo Aos brindes Nosso amigo aqui, o esposo de Jéssica Está mandando os parabéns para ela Completou 24 anos Jéssica, nossa telefonista aí Você liga 3, 4, 3, 1, 17, 26 E fala com ela O esposo dela aqui, o grande Alisson Está mandando os parabéns Um abraço para você também, Alisson Edvaldo, disse que o programa está show Manda um alô para Edvaldo e Uberacélia Com certeza essa dupla que sempre está assistindo Nissinha e Lucimar Na Padre Anchieta Judite Nandinho Da Rua Águas Marinhas E da Paz e Suas Netas Na Antônio Bezerra Um alô para vocês também Olha só, o melhor programa de TV Meu filho, quem é esse aqui? Seja um alô para Jéssica Marques Fafá, Cezinho, Alessandra E para Josielma Que fazem parte do grupo Fã Clube na Aba de Totoró Não perdem um só programa Que turma maravilhosa E agora a gente vai Conhecer a expressão do dia Não é isso, Robson? A expressão do dia Cavalo dado nos ciolhos dentro Coronel Bolachinha Aprontou Na vaquejada Você vai acompanhar agora A expressão do dia de hoje De programa na Aba de Totoró Então vamos lá, meu filho Empurra o burro Eita, meu filho E os outros Olha só onde a gente está, meu filho Pai de vaquejada E Coronel Bolachinha agora Vai saber do porrão aí Se eles conhecem aquela Bendita expressão Cavalo dado nos ciolhos dentro Opa, compadre Você aí de casa Sabe o que significa? Cavalo dado nos ciolhos dentro Então vamos descobrir, meu filho Com esse porrão aqui O que significa Essa bendita expressão Vamos embora, menino Vigima, piação, meu filho Quem que está aqui? Coronel Caru Grande Romualdo Olha o nome aí Romualdo Aqui Na vaquejada de Coronel Meu filho Meu filho, a gente está com a expressão popular Aqui Você quer um cavalo Altamente, mais ou menos Conhece de cultura popular Que só a bexiga Tá a boca serena Virada no penteio Da besta fera Me diz uma coisa Você já ouviu falar Daquela expressão Cavalo dado Não se olha os dentes Ouvi bastante Você sabe dizer Mais ou menos O que é que significa Não Explica pra mim Rapaz Daqui a pouco Lá nos estúdios Nós vamos explicar O que é que significa Essa bendita expressão A origem De onde vem Por que é que se diz Essa expressão Cavalo dado Não se olha os dentes Beleza? Essa é igual Maria Preá Morreu Maria Preá Um grande abraço Sucesso pra vocês Tá fazendo o que? Engraxando Aí tá acertando Olha aí meu filho dos outros A famosa sarinha aqui Desfilando Na vaquejada Mas vamos falar aqui Com o rapaz Que nós estamos Com expressão popular A gente faz uma matéria Sobre expressões popular Você já ouviu falar Daquela expressão popular Que o povo fala muito Cavalo dado Não se olha os dentes Já ouviu falar? Já Sabe dizer o que é que significa? Quando é que a pessoa Usa essa expressão? Quando? Você não sabe não Eu tô perguntando Mas rapaz Como é que pode? O povo não tá sabendo não E agora vai caber o poeta Explicar o que é que significa A expressão popular Cavalo dado Quando você comprou essa bichinha Você olhou os dentes dela? Olhei Carra bom Carra Se tivesse ruim Aí eu não comprava Ainda mais ou menos Por aí meu filho Cavalo dado Se olha os dentes Eita meu filho Eita meu filho Se tivesse 20 anos Não deram no olhão não Essa aqui foi o dito Expressão mesmo Deram o cavalo Eles não olhavam os dentes não É uma desfeita Não é isso? É verdade Valeu meu filho Obrigado pela entrevista Eu quero mandar um alô aqui Mandar um alô Por causa de corno do Planalto Que não vieram Tudo é liso Marinha que vendeu A vaquejada de Coanhove Muito boa Olha aí Os corno de Planalto Que não vieram pra vaquejada de Coanhove Lá do Natal meu filho Escava tão brabo aqui com eles Vem a dupla que já apresenta O Rancho Policarpo de Seu Corá Alô César Cunha Já começa na número 10 Os voos de retorno Prepara Vendo depois Ai viu Mano na televisão aí Show É o programa na aba do Totorá Presente na cabine da Locuzão Vamos lá show É do Totorá Olha lá Olha como é que brinca Criancinha aí Olha Um é três e dois é cinco Aqui é o brinquedinho do palhaço Serrinho Brinquedinho do palhaço Olha aqui o palhaço Serrinho Cultura popular Na vaquejada Olha aí O dinheiro vai ficar pra mim Pela propaganda Pode ser Pode ser O que você faz na propaganda Aí tá fazendo Aí eu É senão que eu tô ganhando dinheiro também Palhaço Me diga uma coisa Eu sei que é um cabal Também mais ou menos Conhece das palhaçadas da vida E das entrequalizações brasileiras E das expressões populares Você já ouviu falar daquela expressão popular Cavalo dado no se olhos dentro Exatamente É desse jeito mesmo Ó menino lindo É seu? Não Não é meu não Mas a gente arruma essas coisas Virgem Maria que é povo É povo demais Pega aqui meu amigo Cavalo dado no se olhos dentro Já ouviu falar? Eu Quer dizer o que? Diga aí pra nós É mesmo Tô dizendo a você O homem sabe mesmo Diga aí pra nós O que é que significa Tudo Tudo Esse é assim rola Eu vou mandar um abraço Para todo mundo do Nordeste Deus e Nossa Senhora Santana Me abrace como gosta Por isso eu sou boneste Jesus Cristo me proteja Por esta apresentação Na festa de vaquejada Nossa Senhora Santana Preste muito atenção Parecer os queridos vaqueiros No seu querido chão Meu tio me diga uma coisa O senhor quer me vender esse menino? Quero Vendo Vendo É quanto? Bora mais eu chego Milhão de dólares Mas me diga uma coisa A gente tá aqui com a expressão popular Que é aquela expressão que diz Cavalo dado no se olhos dentro Tu já ouviu falar? Rapaz não Nunca vi não Ninguém aqui ouviu falando essa expressão Cavalo dado no se... Não se olha os dedos Rapaz os caras tem que comer Que é para ficar forte No espinhaço De Claudio Faustino Mas não é o vitor não É não Valeu meu filho Bom trabalho para vocês aí E obrigado pelo serviço de vocês Meu filho me diga uma coisa Você que é um cabra que já disse que tá com caixa em brema Que é um pobrema Altamente mais ou menos Tu já ouviu falar daquela expressão popular Cavalo dado no se olhos dentro Já Você sabe dizer o que significa ou... Quando é que a gente usa? Eu sei mas não vou dizer não Rapaz tá enrolando rapaz Rapaz essa expressão hoje tá difícil E o povo Fica enrolando e não responde meu filho Vamos continuar perguntando Ela tá se escondendo Pra não aparecer na televisão Olha só Vamos lá entrevistar ela Minha filha me responda aqui um negócio Eu sei que tá fugindo aqui da televisão Com os olhos tampados mesmo Com os olhos tampados mesmo Me diz uma coisa Tu já ouviu falar da expressão Cavalo dado no se olhos dentro Não Não ouviu falar não Eu também não Calma calma Papai ninguém sabe da expressão meu não Ô povo difícil Eles tá vaquejado A gente tá querendo saber a expressão Vamos tocar o farra menino Vamos lá Em termos de trabalhar em bateria O melhor tocador de bateria do Rai Novo Crescendo hoje em Corra Novo Dando uma coisa muito positiva Pra cidade De uma cultura De um rapaz que sabe tocar Aprendendo a tocar Com a cultura de Corra Novo Nessa vaquejada Ô caba falando Você viu aí meu filho Agora me diz uma coisa Eu com caba altamente falando Fala aqui só a bexiga da boca Me diz uma coisa Tu já ouviu falar da expressão Cavalo dado no se olhos dentro É porque a turma Tipo assim Eu tenho uma equipe de vaquejada Que a gente tá aqui apresentando Com o Rai Novo aqui Participando de Natal É os caras a gente paga Pra cuidar dos cavalos Às vezes eles fogem Vai gastar dinheiro Vai pra praia Que é perto da praia E não cuida dos cavalos Então o presente É aquele que cuida dos cavalos E trata ele Pra gente ganhar o primeiro lugar Se Deus quiser Agora em Corra Novo Que estamos pra disputa Agora em qualquer momento Chega junto Entendeu Mas o cavalo dado Você Quando o caba dá um cavalo Você Não o cavalo dado não A gente só compra Em prestação Quando tem condições Cavalo quatro milha Cavalo dado é meio suspeito Entendeu Não adianta Mas se o caba dá um a você Você olha os dentes Ou não olha Não Você já tá com o seu aparelho aí Mostra os seus dentes aqui Olha ali Os aparelhos Esse seu cavalo Eu não quero Tá ligado Esse cavalo aí não tem brilha não Não serve não pra nós E é mesmo É Mas você é de onde mesmo Eu sou de Corra Novo Mato Grosso do Sul Tô aqui de feras Rapaz Que caba altamente desenrolado Gostei de sua pessoa Parabéns Você é um caba altamente Mais ou menos É nóis Boi O bagulho aqui é louco Eu presto excelente Vai cair de Correna Obrigado As pessoas que estão vindo Eu espero que chegue mais gente Pra Feste de Santana Acompanhar a Semana Santa É nóis é nóis E é obrigado É só paisagem É só amizade É o seu jeito Pra animar mais a cidade E deixar a cidade positiva Sempre Novamente Onde a gente precisa E ter uma boa consciência E uma amizade Bem positiva com todo mundo Entendeu Aí vai buscar a palavra Meu filho Não existe Valeu meu filho Aí você viu a parte da expressão Daqui a pouquinho Você vai ver o restante da matéria E a gente vai dizer O que é que significa E da onde vem a origem 19 horas e 44 minutos Você está ouvindo pela CIDES TV E tem um rapaz aqui Meu filho O comercial São João Pedindo o pinicado Jorge Meu amigo Jorge Lá do comercial São João Pedindo o pinicado Será que sai o pinicado Pra gente chamar o comercial Não é isso? Sai o pinicado né Jorge? Sai sim Pode ser o pinicado? Graças a Deus nosso amigo Jorginho Um abraço a ele E toda a família E vamos lá Deixa eu mandar também Um alô aqui pra minha amiga Lá A turma maravilhosa Lá da Badoma Chacon Tem uma turma maravilhosa Acompanhando o programa Na aba do Totoró Raimunda E uma turma geral Um abraço especial pra vocês Solta o pinicado aí meu filho Saí pra ganhar dinheiro Com a viola na mão Para o povo apreciar Escrevi uma canção Por onde eu ia cantando Por onde eu ia cantando Deixava o povo encantado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado Lá perto morava um velho Conhecido nas ribeiras Que não gostava de festa E tinha três filhas solteiras A mais velha ouvindo o toque Foi ouvido encostado Se esqueceu de voltar Por causa do pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado As outras duas disseram Mamãe nós vamos também Vamos atrás de fulana Que senão ela não vem Mas quando chegaram lá Foi o mesmo resultado Nem olharam pra irmã E caíram no pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado O velho chegou da rosa Com uma fome voraz Mas não encontrando as filhas Seis logo a velha ia atrás Quando a velha chegou lá Começou no peneirado Nem sequer olhou pras filhas E arrochou no pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado O velho com raiva diz Pois eu agora é quem vou Atrás daquela mundiça E nem a porta fechou Mas assim que foi chegando Ficou todo arrepiado Piscou o olho pra velha E abarcou no pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado O velho diz Sorrindo Eita que toque bonito Pulou dentro do salão Esqueceu o que tinha dito Deu um estrangeiro na velha Saiu dançando colado E a velha diz Meu velho Ai Ismael Me arrocha no pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Todo mundo só queria Que eu cantasse o pinicado Que pinicado bom Pinicado bom danado Pinicado bom da gota Eu caprichei no pinicado Loja do agricultor Meu filho 26 anos de tradição Espaço amplo Maior variedade Aquele atendimento Que você já conhece Produtos veterinários Ferramenta agrícola Duplo Fertilizante Aquário Ração para o seu animal De estimação E muito mais Rua Tomás Silveira 158A Fone 34312495 Loja do agricultor Fazendo sempre o melhor Para você Meu amigo Vamos acabar com esse sofrimento Vamos rapaz Lá na Marcelo's Veículos A loja que entrega O seu carro Reavisado e transferido Na Marcelo's Veículos Você encontra Todas as marcas E modelos Num só lugar Venha para a Marcelo's Veículos A loja que entrega Seu carro Reavisado e transferido Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo 398 Hidroxol Piscinas Único revendedor Autorizado dos produtos HTH E das piscinas E caixas d'água Aquece Para currais novos E região Caixas d'água De 3 a 20 mil litros Completa a linha De acessórios E produtos para limpeza E tratamento De piscinas de fibra Vinil Ou alvenaria Distribuidor das águas Minerais Fonte Clara Esterbom Hidroxol Piscinas Rua Dona Germana 101A Currais Novos Rio Grande do Norte Fone 8 4 3 4 3 1 26 20 Está se sentindo feia? Sua autoestima Está lá embaixo? Nós temos a solução Rose Confecções Confecções em geral Perfumaria e acessório Atendemos a qualquer hora do dia Avenida Mariano Guimarães Avenida Mariano Guimarães 417 Parque Dourado Rose Confecções Rose Confecções Vestindo você com estilo e elegância Bom dia meu senhor Opa Aqui em Quasneóf Quem é que mexe com trava e vidro de cá? Lá em Chico Sérfice E aí limpeza de ar-condicionado? Chico Sérfice E som automotivo? Também Lá em Chico Sérfice E freio pagado Ixi Eu não sei não Mas pergunto lá Em Chico Sérfice Chico Sérfice Há 8 anos prestando bons serviços Avenida Brasil Número 19 Fone 996518443 Alô amigos Nós somos Os Nonatos E também estamos aqui no programa Na aba do Totoró Aê Aquele abraço De volta o programa Na aba do Totoró 19 horas e 52 minutos A gente está ao vivo aqui Meu filho Pela Cires TV Canal 4 Com a dupla Lenil de Zé Omar Lenil do Ribeiro O nome tem um O cara tem um nome bonito aí É Luiz Ribeiro É nome de jeito grande né Rapaz Está chovendo aqui De alôs e pedidos A gente quer pedir desculpas Não dá tempo de falar Que é coisa demais meu irmão Hoje está excepcional O programa bombando na aluninha Com os violeiros E a gente agora Vai acompanhar a segunda parte Da matéria lá na vaquejada Cavalo dado Não se olha os dentes Meu filho Vamos ver o restante aí O que é que o coronel E o bolachinho Aprontou Então vamos lá meu filho Empurra o burro Ó menina linda Olha só Minha filha Você é de onde mesmo Diga aqui pra nós Eu também sou daqui Mas me diga uma coisa Diga Você que já Está aqui falando com nós Você já ouviu falar Daquela expressão Cavalo dado Não se olha os dentes Vixe é verdade Já Mas não sabe dizer o que significa não Eu não sei Eu sei que dentro ele tem Agora significa a gada Não sei não Não sabe não Ninguém O povo dá Mas o cavalo não pode olhar não Estou fora desse negócio O povo dá Não sei não O cavalo Você quer um cavalo de presente Tá certo Aí você olha os dentes dele ou não Depende Do cavalo Por aí mais ou menos É isso meu filho Essa expressão aqui é um pouco difícil O povo ninguém está sabendo responder E a gente está na luta aí Para ver se acha alguém Que sabe explicar para nós O que significa Cavalo dado para você olhar os dentes Já ouviu falar? Não 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 E a senhorita? Não sei não Nem para que lado vai Nem para que lado vai Se é para a direita O cavalo dá no mesmo Cavalo, burro, tudo é uma coisa só Então diga assim Empurra o burro Burro, burro Olha só Me diz uma coisa Você que está aqui Está estilo hackeiro mesmo Já derrubaste quantos boi hoje? Dois Me diz uma coisa Tu já ouviu falando aquela expressão Cavalo dado nos seus olhos dentro? Já, já Já ouvi falar É verdade, é verdade Agora eu estou vendo um menino aqui Que está falando só o bichinho Deixa eu ver se ele sabe Você já ouviu falando aquela expressão Cavalo dado nos seus olhos dentro? Diga aí para nós Ele quer ficar com o microfone É meu filho Mas valeu aí E vamos na luta Empurra o burro Empurra o burro Cavalo dado nos seus olhos dentro Você já ouviu falar? Eu não colhei também Nem vou lá Não é dado Tanta gente lá para cá Deu Deus Leva para cá João Maria Chefe de cigano aqui João Maria João Maria Dá um alô Para a galera todinha aí Os cigano de Guas Novos Ei É tradição Todo ano nós temos aqui Comparecendo Os cigano de Guas Novos Os cigano de Guas Novos Estamos arrojando Não pede uma festa Ah, não pede um ano não E todos brincando Brincando saudável Brincando saudável Aqui mesmo João Maria Aqui é o chefe Olha o cacique aqui O pajé É o pajé do cigano aí Grande João Maria Diz para nós aí Aquela expressão popular Cavalo dado nos seus olhos dentro Tu já ouviu falar? Não, não ouvi falar não Nunca ouviu nem falar Mas se o cabra dar um cavalo Hoje a você Então meus caras Tu vai olhar os dentes O bicho é meio exigente Viu rapaz Diz que vai olhar os dentes Esse é o programa Na aba do Totó Cultura popular Brincadeira Expressão Mas rapaz Não é fraco Não Olha o que nós que achou aqui Meu compadre Fumaça Fumaça na TV Deixa a menina passar aqui Para nós Falar aqui com esse camarada Que como ele mesmo diz É só seu fã Não tem para ninguém Não tem para ninguém Não, né? É de um bom prazer Não tem para ninguém Não, né? Fumaça, meu filho A gente está com expressão popular O que é que é as expressões Que a gente faz no programa Na aba do Totó A expressão do dia de hoje é Cavalo dado nos seus olhos dentro Tu já ouviu falar Nessa expressão? Ainda não Mas nem fumaça Não ouviu falar Então está ruim o negócio Mas quem é cavalo dado? Cavalo dado nos seus olhos dentro Não dá para quê, rapaz? Você põe Cavalo dado O cara deu O cara já vai olhar Já vai olhar para os dentes ainda Já ganhou de graça Já ganhou de graça, moleque Eu não tem para ninguém Eu sou seu fã Eu sou seu fã Não tem para ninguém Obrigado aí E parabéns aí Pelo seu programa aí Está show de bola Você merece O espaço que você teve agora, né? Juntamente com a sua equipe Todo mundo trabalhando direitinho aí Então parabéns Quando quiser no programa do Fumaça As passas estão abertas Mesma forma Parabéns pelo Fumaça da TV Que é sucesso garantido E toda quarta-feira A turma está assistindo O Fumaça da TV E não tem para ninguém Ai, papai Ai, pai Valeu Ai, Diopo Valeu, pai Bia, rapaz Mais um aqui Que vai explicar para nós O que é que significa Nossa expressão Vamos pensar Se você se caber desenrolado mesmo Ou se ele está com H Diz aí para nós O que é que significa a expressão Cavalo dado Se olha os dedos Ah, mas não sei não Eu sei que cachaça é bom E mulher também Mulher é bom E cachaça também Mas o cavalo você não sabe Ai, Diopo Está em pé não Diga aí para nós aí Diga aí para nós aí Só cachaça e pitú Que beleza aí E cachaça e pitú Não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa Só de boa Só de boa Agora me diga uma coisa aí Você já ouviu falar Que as torres gêmeas de Londres Caiu? De Londres e Caíru? Sim Quero fazer sim Fala para jogador Mas me diz uma coisa Por que que o Orestes conhece O grito de pirônica? Eu estou gripando Eu estou gripando Vamos entrevistar aqui o deputado Saber o que é que ele foi Que inaugurou dessa vez O que é que você inaugurou? Diga aí Doutor Jairzinho Corradovos Inaugurei A energia de Palafonso O Oeste O Oeste 151 municípios Tem que correr Tem que correr com a pele Cadê? O boletim Mas quais os prontos que o deputado tem agora Para 2016? A doutora A voz potente Natal Ponta negra A cidade Já ganhou É isso aí meu filho Você está vindo aí A vaquejada O povo aí Brincando aí Essa turma maravilhosa E é desse jeito Que a gente encerra Mais uma expressão popular Cavalo dado Cavalo dado no se olhos dentro Meu filho Acaba a você Dizer aí O que é que significa E esse menino vai terminar Dizendo o que? Diga aí Empurra o burro Empurra o burro Aí meu filho A expressão Cavalo dado no se olhos dentro Coronel Bolachim Essa expressão É um provérbio Que significa De forma geral Que recebemos um presente Quando recebemos um presente Devemos mostrar satisfação Mesmo que não seja De nosso agrado Você ganha um presente Tem que mostrar satisfação E essa expressão Significa consequência Da idade dos equinos Se facilmente avaliada Pelo estado dos dentes Quanto mais novo Melhor Para as atividades O cavalo está lá trabalhando O bicho tem que ser bom mesmo Com dois anos O cavalo muda a dentição E nasce em dentes amarelados Com o passar dos anos Os dentes ficam desgastados Com a mastigação E a partir desta observação Ao se comprar um animal Deve-se observar O estado dos dentes Mas ao recebê-lo de presente Não terá importância Se ele for mais velho Não é não Mariano O cavalo meio velho assim Então desta forma Quando recebemos um presente Que não nos agrada Podemos usar a expressão Cavalo dado Não se olha os dentes Meu filho Esse é o programa Na aba do Totoro Cultura, informação E humor E um bocado de coisa Você encontra aqui E a gente continua aqui Com Lenildo E Zé Omar Que vai Eles estão aqui Querendo tocar uma música Rapaz Especial para o meu amigo Henrique José Henrique José Grande poeta Que está lá Sempre pede essa música E eles vão tocar Para você Henrique José Para você e sua família Que está aí O gole é delícia Um abraço poeta Casa Amarela Casa Amarela Ainda lembro aquela casa Que nasci Onde vivi com meus irmãos E com meus pais Muitos conselhos de mamãe Eu recebi Papai ali Me ajudou Até demais Era amarela Aquela casa Ainda me lembro Quando chegava Dezembro Papai Renovava Ela Depois Mandava Convidar O nosso povo Pra passar O ano novo Na nossa Casa Amarela Tive vontade De deixar O meu torrão Na intenção De conhecer Todo o país Papai choroso Deu-me a sua permissão Dizendo Deus faça Você ser bem Feliz Tomei a bênção Aos meus pais E abracei Meus irmãos Depois chorei Rebruçado Na janela Saí no rumo De uma terra Diferente Nunca mais vi Minha gente Na nossa Casa Amarela As vezes penso De voltar Pra o meu lugar Para morar No mesmo canto Que morei É a saudade Que convida Pra voltar Pra mesma terra Que nasci E me criei Naquela casa E morar Não posso mais Que meus irmãos E meus pais Não são mais Os donos dela Como eu queria Dessa terra Um pedacinho Pra fazer O meu ranchinho Vizinho A casa Amarela Eita Coisa bonita Da molesta Excepcional E Lenil Dizelmar Pra contratar Dupla Pra fazer Cantoria Shows E eventos Como é que o pessoal faz? Contato com o nosso O meu celular 99731982 Com o lado da Rádio Ouro Branco A gente trabalha há mais de 15 anos 3431596 Aproveitando o incêndio Fala do programa Na rádio Nosso programa Viola Sertaneja A gente está no ar Desde 2000 Entrou no ar No ano de 2000 E recuperou Agora em março 15 anos no ar 15 anos no ar Viola Sertaneja Show de bola Eu quero mandar um abraço Pra turma da pizzaria Sabor Real A turma que está assistindo O nosso programa lá Não perde o programa A turma maravilhosa também Lá no supermercado Moraes E os cabos que estão trabalhando Rapaz Lá na obra de Moraes também Manda um alô Pra nós Tem um pedreiro lá Que é danado Um abraço pra você E toda a turma E a gente agora Vai acompanhar Aproveitando aqui Rapidinho A Hora do Humor Que hoje ainda dá pra passar O humor Então vamos lá Empurra o burro A Hora do humor Vou já ligar pra Zé Brita Passar pra onde é que Zé Brita Tá Salve a sua mulher Alô Alô Onde é que você tá Seu desgraçado Desgrama do infeliz 625 Tem que ter muito Aonde? Amor Salve aquela baileria Que você encontrou Uma das vidas Que você amou Sim meu amor A paixão da minha vida Chuchu Pronto Eu vou zumbá Alá E aí Vamos aqui Vamos aqui Oi Parece que o roi da bolina Me der a bengala Vamos der a bengala Pronto Valeu É muito bom Manatinho Me der no carnal Eita Foi esse então Todo é do senhor Não As borrotas Bicho Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo muito Eu me remexo Juntote Você não teve nem a festa Meu filho Pra quê? Eu não sei o que é que tem ideia Amigo Essa avenida aqui vai pra Caipão? Rapaz Se ela for Fazer uma falta Medonha Pra nós aqui Ó Eu me remexo que tá fraco Tá? Sim Quem vem chegando ali Com o pato do laxinha Vamos enganar ele com a chá da cobra? Vamos Deixa ele se aproximar Vamos esconder Tudo bom com o pato do laxinha? Tudo bom rapaz Mas rapaz Eu lhe conto uma coisa Que sucedeu lá no meu terreno Perto da minha casa O que houve? Um caboclo foi picado Pela uma cobra Vixe E eu indiquei pra ele Um remexo que foi bom demais E é o que era? Chá de merda Chá de merda Tá? Eu morri e não tomava Não tomava de jeito nenhum Chá de merda Eu morri e não tomava Ah, foi com que ele ficou bom Pois é, cumpadre Chá de merda Meu filho Não dá pra mim não Eu morria E não tomava de jeito nenhum Porque Não tem Mas como ele ficou, cumpadre? E agora? Agora o cumpadre já sabe Tem que tomar um chazinho daquele Que o meu cumpadre tomou E ficou bom Eu já ensinei Qual é? Cumpadre, é o seguinte Você vai fazer o chá Enquanto você faz Então um pedacinho não Vai me embaçando Vem, cumpadre A gente vive e morre pela língua A gente vive e morre pela língua Alô pra Lena E meu amigo Marcelo Algaroba Essa turma acompanhando o programa E Zilmara e Leonardo Inácio Desuílma Lá no Parque Dourado E a gente vai chamar agora Nossa amiga Jéssica Marques Pra fazer o sorteio É que todo mundo está aqui Pelo jeito aqui Pelo jeito aqui Eu peguei no peso Nossa Jéssica Marques Vai puxar um papelzinho aí Ed Nilza da José Bezerra Bezerra Nossa amiga Ed Nilza da José Bezerra Foi a sorteada Pode vir aqui na CIDES TV E pegar seu brinde Hoje ou amanhã E agora vamos aos cupcakes Da nossa amiga Neide Lira Bolos, tortas, doces, canapés E muito mais é com Neide Lira Lá na rua Santa Rita Quero mandar alô pro meu amigo Zé do Picolé Zé do Picolé também está assistindo Mandou um abraço aí pra turma E eu só Quem for o sorteado Eu não vou nem dizer Eu vou deixar aí as câmeras filmar Meu amigo Fumaça Ei Fumaça Eu vou logo dizer Não vale sortear no outro programa do seu não Que daqui pra quarta-feira se vence Você tem que comer amanhã mesmo Grande Fumaça Um abraço meu filho pra você E agora a gente vai aqui Pra Lenil de Zé do Mar Eu quero agradecer demais A vinda de vocês até aqui Vocês que abrilhantaram o programa Aliás fazia muito tempo que eu queria Ter vocês no nosso programa E por motivos aí De horário Nunca dava certo Mas a satisfação é enorme Estou muito feliz Muito tempo de receber vocês Eu tenho certeza que vocês vão vir Diversas vezes agora No programa Na Aba do Totoro A turma toda aqui Todo mundo aqui nascido Adorou a apresentação de vocês Como o pessoal de casa também Então muito obrigado E eu deixo agora o resto do programa Com vocês aí Vocês fazem o que quiser Meu filho O programa Na Aba do Totoro É de vocês Vamos encerrar com a canção Para o aniversário Parabéns, parabéns Nossa querida Jéssica Marques 24 anos Hoje é dia de aniversário Resolvi-lhe homenagear Para dizer-lhe da minha alegria Em ter chance de comemorar Pretendi nesse dia festivo Fazer parte também com vocês Em 366 dias Cada um tem direito uma vez As velinhas acesas no bolo Contra o tanto de anos que tens Parabéns Na família se reúne e canta Parabéns, parabéns, parabéns O seu dia se fecha aos comércios Pelas vilas e grandes cidades Unidades, esportes, indústrias Se afastam das atividades Jesus Cristo dá um feriado Fecha as portas do seu santuário Vem pra terra brincar com a gente Nessa festa de aniversário As velinhas acesas no bolo Contra o tanto de anos que tens Parabéns, parabéns, parabéns A família se reúne e canta Parabéns, parabéns, parabéns No teu dia, teu lar tá repleto Parabéns, parabéns, parabéns A família se reúne e canta Parabéns, parabéns, parabéns